Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês, pra passar no canal da Gama Tina, no canal da minha namorada Carol, tá aí na descrição do vídeo, beleza? Passa lá e se inscreve, tá bom, pessoal? Escreve lá pra ajudar ela que tá tendo muito vídeo insano, ela já começou a postar, tá bom? Então, pessoal, eu tô aqui também agora pra fazer um desafio muito da hora com vocês. Eu duvido vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like e mandar o canal pra todos os seus amigos em 3 segundos, beleza? Vamos lá, 1, 2, 3. Conseguiu? Se conseguiu, então comenta aí, hashtag consegui. Também não esqueça de passar lá no meu Instagram, que tá aí na tela, arroba vidote11, beleza? Então é isso, vai pro vídeo que tá muito da hora. Ai, que gelo! Ai, tá muito gelado, cara, tá... Nossa! Ai, tem gelo pra todo lado, olha só isso aqui, tem gelo, cara! Tem gelo? Ah, eu não tô acreditando nisso. Tá, eu vou tentar quebrar algum gelo aqui, tá bom, quebrei um, quebrei outro gelo. Ai, tô quebrando muito gelo. Tá, vambora, vai, vou descer isso aqui, deixa eu dar uma olhada onde eu tô, cara. Primeiro eu tenho que dar uma olhada onde eu tô. Ah, olha isso! Uma geleira! Neve? Caraca, doido, olha isso! Quanto gelo e quanta neve, por isso que eu tô sentindo muito frio. E outra, eu tô sem camisa aqui, cara, olha isso, eu tô... Ai, eu não acredito nisso. E agora, o que que eu faço? Tá, eu vou tentar quebrar esse gelo até lá, até lá embaixo, pra ver se eu não... Se eu chego em algum lugar, não é mesmo? Ai, pronto, vambora, vamos descer, vamos descer, é tudo, 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 lá embaixo, pessoal. Vamos lá, ai, tô conseguindo... Será que eu tô perto? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, eu já desci tudo isso e até agora nada, olha isso, o tanto já. Ai, tá, vambora, vai. Tem que descer até lá no chão, pra mim conseguir sair muito bem, né? Vamos ver aqui... Olha isso, pessoal, tá aparecendo um túnel de gelo isso aqui, credo, gente! Tá, vamos ver se eu já cheguei aqui... Tá, eu acho que agora dá pra mim pular, pronto, consegui. Olha isso, pessoal, eu tava em cima da maior torre de gelo que tem aqui nesse lugar, a maior torre de gelo, olha isso! É muito grande, sério, é muito grande mesmo, cara! Credo? Olha aquilo lá, tem pessoas no chão, morta, congelada! Nossa, é verdade isso aqui? Ai! Tá, eu tô sentindo bastante frio, mas nada que congele, né? Olha isso, credo, é uma pessoa congelada mesmo, morta, olha só o olho dela, tá tudo congelado! Credo, será que aqui não tem vida? Não existe vida? Não, tem pessoas andando ali, tem cachorro, tem gente, tem uma outra andando ali, mas aquela tá tudo encapuzada. É, o pessoal tá bem equipado aqui, né? Tem gente aqui, mas eles estão bem cobertos, né? Mas eu, olha o jeito que eu tô, olha aqui, sem camisa, sem nada, eu tô morrendo de frio, cara! Nossa, tá, eu acho que eu vou pedir pra alguma daquelas pessoas, alguma coberta, alguma roupa, vai saber, né? Alguma coisa que possa me cobrir, é, do frio, porque eu tô com muito, muito, muito frio. Ai, pessoal, será que aqui eu vou ter alguma coberta pra mim me aquecer? Eu vou lá perguntar pra elas, né? Hum, deixa eu ver, já já começa a anoitecer, né? Vamos lá ver com elas, deixa eu ver... Ah, nossa, quanta gente, pra quem será que eu pergunto isso aqui? Pra quem será que eu pergunto? Acho que eu vou perguntar pra pessoa que tá mais, é, encapuzada, talvez ela tenha mais coisas. Ah, aquela ali, oi, moça! Olá, seja bem-vindo! Bem-vindo é o quê? Nós estamos no Alasca. No Alasca, é, eu percebi, tá cheio de gelo aqui, eu tô morrendo de frio! Ah, você não trouxe blusa, você é um turista muito esquisito. É, eu não sou bem um turista, né? Eu tô perdido aqui, eu não sei como que eu vim parar aqui. Ah, todos dizem isso, mas todos gostam do Alasca e todos vêm visitar o Alasca. Tá, tudo certo, eu posso vir visitar, eu posso ter gostado e tudo mais, mas eu só queria uma roupa. Você tem aí alguma coisa coberta, alguma coisinha pra mim se cobrir? Claro que eu tenho, né? O Alasca é muito frio, a gente sempre tem que ter roupas por perto. Ah, tá, beleza. Trinho, sapatito. Tá, eu vou experimentar aqui. Uma blusita e uma salsita. Ah, deixa eu dar uma olhada, vamos ver como que eu vou ficar aí, bem, e pronto. Ah, é, moça, eu não gostei muito bem disso aqui, não. Você prefere ficar com essa coisa feia ou morto no chão gelado? Não é, é que tá gelado do mesmo jeito, isso aqui é puro ferro. Ah, isso aí é uma amadura, né? É, é uma amadura, tá gelado pra caramba aí dentro. Não tem, sei lá, um couro de vaca, alguma coisa assim? Eu vou tentar procurar aqui, vamos ver se eu encontro. Ah, tá bom, tenta procurar aí alguma coisa que me ajude. Ah, pessoal, vamos lá, enquanto isso eu vou correr aqui pra dar uma esquentada, não é mesmo? Ah, preciso esquentar meu corpo, porque senão eu vou morrer congelado com essas pessoas. Cadê você? Ah, oi. Experimente este, vê se você gosta. Tá, vou experimentar, vamos ver. E pronto, e pronto. Aê, e aê, agora é se eu gostei. Nossa, que bonitinho que você ficou, muito lindo. Ficou tipo uma roupa de couro, né? É, gladiador também, é, tudo mais. Gostei pra caramba, mas tá, já que eu tô perdido aqui, eu vou ter que passar um tempo até com que os aviões, helicópteros de resgate venham, né? Ah, fique à vontade, pode ficar aqui o tempo que você quiser, você é muito lindo, muito bem-vindo. Ah, tá, entendi, mas olha, eu vou ter que ficar um tempo, então me diga algumas coisas que dá pra fazer aqui nesse lugar, que por enquanto eu só tô vendo gelo. Olha, dá pra você puxar o carete com nossos huskies siberianos, olha só. Puxar o quê? Uma charrete. Charrete? Tem charrete aqui no Alasca? Eu acho que tem, se você procurar. Ah, que bonitinho o husk siberiano, ah, que coisa mais linda. Tem vários, nós temos uma linhada inteira aqui, eles são muito lindos. Uma linhada? Tá bom, vai saber o que é linhada. Oi, moça, você tá perdida aqui também? Tá. Ah, você tá, você sabe de algum jeito? Ai, a gente não sabe jeito nenhum de sair daqui. Essa moça de azul não deixa a gente sair daqui nunca. Mas eu acho que você vai ser uma pessoa muito boa, eu vi que você é bem bonito, e eu acho que vai ser um negócio legal aqui pra gente passar o tempo. Ela é a única que deu roupa pra você porque, olha lá, os outros homens morreram todos. É, só porque eles sonharam feio. Eu acho que ela se apaixonou por vocês, porque senão ela não daria nada. Ai, credo, então eu acho que eu vou sair daqui. Essa daí deve ser uma maníaca do Alasca. Vai saber, essa mulher deve ser louca na cabeça, pessoal. Vamos lá. Moça, cadê você? Ai, que gelo. Você tá correndo dos cachorinhos? Estou, estou correndo dos cachorinhos. Estou com muito frio. Mas eu te dei uma roupa muito boa. Eu acho que eu vou fazer um cantinho para você. Vamos fazer uma fogueirita. Fogueira no Alasca? Olha, eu tenho fogo aqui, tem isqueiro. Eu acho que eu consigo fazer. Me dá aí o isqueiro. Ah, eu só vou dar o que você faz, ué. Ai, pessoal, eu não sou bobo também. Não sou bobo nem nada. Deixa eu tentar fazer aqui. Ó, olha só. Coloquei um fogo, mas eu acho que vai apagar em breve. Ai, um fogo. Ainda bem esse moço veio, acho que, pra aquecer a gente. Porque, olha só, que bonitão, hein. Ai, tá. Parece que o fogo tá derretendo aqui a neve em volta. E talvez possa ser um sinal bom, né. Talvez a gente possa ter um lugar sem neve e bem quentinho. Tá, eu vou colocar mais fogo em volta aqui. Você fez fogo? Ficou muito bom, ficou muito bom. Ah, muito obrigado. Eu tô tentando colocar fogo aqui pra dar uma aquecida, né, no lugar. Tenta por aqui na terra, após o gelo. Olha só, vai derretar todo o gelo. Ai, eu acho que eu me apaixonei por ele. A coragem dele me deixou apaixonada. Ai, ele é muito lindo, né, meninas? Ele é muito lindo. Mas ele vai ser o nosso rei do alasco. Ele vai ficar com a gente. Ah, não vou ficar com coisa aqui nenhuma. Eu só quero sair daqui, só. Ai, ele vai ficar com a gente sim, porque ele é muito lindo. E ele vai ficar com a gente. Não vai abandonar a gente, né, moço? Vou, vou. Abandonar sim. Você tem alguma... Carvão, alguma coisa assim? Uma pedra que segure o calor? Porque aqui tá apagando. Ah, eu tenho sim, de coincidência. Acabei de pegar uma no gelo. Ah, tá bom então. No gelo? É... Tá bom. Pega aí alguma coisa então pra mim. Vamos ver se eu encontro um carvãozinho. Carvão não. Eu acho que seria uma pedra do Nether pra segurar o fogo. Ah, uma pedra do Nether. É, você tem aí? Tenho, aqui. Cadê? Ah, coloca aí algumas. Pronto, aí. Agora eu acho que agora segura o fogo. Vamos pôr bastante fogo aí. Ah, agora sim. Agora eu acho que vai dar uma esquentada legal aqui no Alasca pra gente ficar. Ah, ele é o nosso cavaleiro. Ele tá protegendo a gente do frio. É, eu tô com bastante frio também. Mas pode ser. É pra todo mundo ficar aqui em volta da fogueira. Olha só a fumaça. Tá trazendo um calor bem legal aqui. Ai, moça, não entra no fogo, não. Ai, eu tô entrando no fogo. Agora me salva com um beijo. Tá maluca? Você tá morrendo. Sai daí, por favor. Esse é o fogo da minha paixão por você. Ai, credo, gente. Eu acho que esse povo tá um pouco maluco. Olha só. Ela tá morrendo. Joga água nela. Ai, meu Deus. Ela foi morrendo com a delasca. Olha só, tem um cara preso aqui. Ai, ela vai salvar ela. Eu tenho certeza, pessoal. Mas enquanto isso, eu vou dar o fora daqui. Porque essas meninas aí tão maluco da cabeça. Eu vou tentar dar uma andada aqui no Alasca pra ver se eu encontro alguma parte sem gelo. Olha só. Já começou a aparecer algumas partes. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Ativar o sininho de notificação. Morar o canal pra todos os seus amigos. Pra gente conseguir chegar na marca dos 600 mil inscritos. Também não se esqueça de passar no canal da Gamatina, da minha namorada. Tá aí na descrição do vídeo. Se inscreve lá. Deixa o like lá. Que ela tá postando bastante vídeo bem legal. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus